Olá minha gente, olá meu povo, meus inscritos aí, todos que passam por aí também, que tenham visualizado aí os nossos vídeos. Pessoal, eu quero trazer uma dica pra vocês a respeito dos carneirinhos hidráulicos. Esse dia até eu vi um comentário lá no meu, um dos meus vídeos. Um moço disse que comprou um carneirinho, né? Um carneirinho, ele falou assim, um carneirinho desses. E faz muito tempo não funciona, sabe? Na verdade não foi dos meus, né? Eu nem sei de quem foi que ele comprou. Mas eu quero deixar uma dica aqui pra vocês, às vezes vocês podem passar por essa situação. E... e não é fácil. Às vezes você lidar com isso, né? Se não tem uma dica, né? E os carneirinhos aqui, ó. São meus carneirinhos, né? Com... Sistema de válvulas, né? Diferenciada, né? A válvula diferenciada, eu falo, é essa aqui, ó, sabe? Sistema de válvulas, eu apelidei elas. Eu nomeei o nome pra eles de válvula diferenciada. É uma válvula de fácil acesso, né? Fácil regular. Por esse sistema aqui, né? Muito importante isso aqui. Você regula a... 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 A veracidade das pancadas nessa braçadeira aqui, sabe? Bota mais curto. Mais ligeiro rebater. E o consumo menos de água, você tem que mandar menos água, né? Se eu... Se eu suspender mais aqui, ele vai ficar mais lento. Vai ter um consumo a mais de água, mas também vai mandar mais água. E esse sistema de válvula aqui, válvula de retenção, eu não vou desmontar aqui, mas dá pra ver aqui, ó. Muito bom, beleza? É um carneirinho forte, ótimo. Ó. É... O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Estamos tendo uma dificuldade dos carneiros sobre ele abrir a solda, sabe? A solda da... Da emenda de uma chapa na outra, né? Vocês viram que eu fiz uma solda aqui bem... Assim, grosseira. Aí eu fico me perguntando por que que tá abrindo, né? Essa solda aí. E às vezes você já tem que passar também por essa situação. Não só no meu carneiro, nas minhas fabricações, mas também o carneiro marumbi. É... Não sei se vocês já viram um furinho que tem pra cima no cano, né? Na chegada da água. Na chegada da água tem um furinho naquele cano que vem da captação, sabe? Aquele furinho... Aquele furinho que tem, que a gente fura pra cima aqui da chegada da água, é pra evitar esses problemas. Essa... Essa saída da água aqui, é aquele cilindro de ar, né? Esse cilindro... E... E às vezes vai enchendo de água. Às vezes procura vazamento em cima, não tem, mas ele vai enchendo de água. Quando ele pega uma certa quantidade de água, ele começa a dar sopapo, né? Soco. Tanto na mangueira de saída, né? Que vai pra sua caixa d'água, como também na de chegada. Aí com isso, quando ele consegue encher de água aqui a caixa, né? Aí ele começa a estourar. Ele estoura... A solda, né? No caso das fabricações, é... É... Caseira, ou seja, artesanal, né? Aí ele começa a estourar a solda. Tanto da caixa do carneiro, tanto também da caixa... Do cilindro de ar. Quando é os marumbis, que ele é uma peça única, né? Ele estoura, às vezes, os canos de saída ou os canos de chegada. Aí a gente vai lá fazer um furinho pra cima aqui, na chegada, pra evitar esses danos, sabe? De conservar aí a sua... A sua captação, conservar aí os seus canos de elevação, né? É pra isso que serve aqueles furinhos. E muita gente perguntava, pra que aqueles furinhos de água, quando o carneiro bate, eles ferram, né? Então, que dá pra puxar um pouquinho de ar e jogar pra essa caixa aqui. Os carneiros portiola, aqui que tem as portinhas, aqui na frente, aqueles carneirinhos, automaticamente, eles já puxam muito ar. Puxam bastante ar. Até, inclusive, você pode ver em alguns vídeos, como o do gambiarro na roça e alguns outros aí, eles fazem uma... Eles fazem uma fechadurinha aqui na frente, né? Seca a água aí, pra poder conservar cheio a boca aqui, pra puxar menos ar. Como esse daqui não puxa esses ars pela boca, a gente vai fazer um furinho na chegada. Eu vou levar esse carneirinho lá no lugar, no lugar que ele trabalha. Eu vou estar fazendo um furinho, vou estar mostrando pra vocês aí, tá? Eu peço que vocês continuam com o vídeo. Eu peço bem atenção. Às vezes, é... É um pouco assim, sem se mentir? Não, não é. Mas é muito útil, tá? Pra quem não vem aí, tá dando problema com o seu carneirinho, né? De água. E outra, pessoal, sempre se dá manutenção. Carneiro de trabalho, os outros dizem que é de graça, não gasta energia e tal, mas sempre tem que ter manutenção, né? Cuidando, é... Verificando ele, os parafusos, os parafusos não podem estourar, as borrachas não podem estourar. Enfim, né? Aquela olhadinha, né? É... Cabeceira, né? Falou, pessoal? Depois eu volto aí mostrando mais uma parte aí, quando eu estiver com ele lá na instalação já, tá? É, minha gente, a vida é boa, sabe? Mas, nem tudo é de graça, como diz o ditado, né? Sempre você tem que espernear, tem que lutar pra conseguir, né? Tô aqui já, na propriedade, né? Eu vou lá, botar o carneirinho no lugar. Esse carneirinho pra mim aqui, tem servido de experiência, né? Porque essa distância daqui lá embaixo, são 200 metros. A altitude aqui, eu não sei não, viu? Eu não medi ainda, eu queria medir, mas é bem índice, bem alto, né? E o carneirinho bate na pressão. Então... Ele tem servido pra mim, deu uma experiência muito boa. Esse carneirinho que a gente trabalha aqui, como eu já disse no vídeo, que tem no canal aí, o material que arrumou pra mim, né? É uma chapa L. Então, as costuras, quer dizer, a solda, fica nos cantos, né? Eu não sei se é por causa do motivo, ou se é por causa mesmo que o soldador, às vezes, não é muito bom, né? Mas eu mando outras pessoas soldarem também. Às vezes, ele abre ali. Mas, entre aspas, né? Eu tenho percebido que a cabeça, o selinho de ar, tem acumulado muita água. E quando ele acumula muita água, ele começa a dar soco, né? Nos canos. Tanto de subida, como de descida. E acaba resultando aí no rompimento das soldas. E eu já pus ali, falar a verdade, já pus uns... uns reforços ali, e estoura até o reforço. Então, eu vou furar o buraquinho lá no cano, para ver se ele conserva a caixa de ar cheia de ar. Não cheia de água. A água é para ir para os canos para cima. Não para ficar dentro do selinho de ar, né? Então, eu vou estar aí, continuando vocês, vou mostrar aí as maravilhas aí, tá? E assim, a gente está tirando muita dúvida, né? Por que aconteceu isso? Por que acontece isso? Aquele carneirinho marumbi, que eu tenho instalado lá no sítio, lá da Nascer do Sol, eu tive que furar um furinho também, para lá de cima. Carneirinho marumbi também, ele acumulou água e diminui o recalque lá para cima, né? E fica dando muito sacavão. E rebenta os canos, tanto de chegada, como de subida. É incrível, mas rebenta. Quando o carneirinho resiste, ele rebenta os canos. Tanto da captação, como da impulsão, que leva, né? Então, beleza. Deixa eu convidar, eu vou mais para frente. Estou chegando aí, né? Lá está a camisa de ar. Ou cilindro, né? Vamos lá fazer o nosso trabalho, que está faltando água para o gado. Não faltou ainda de tudo, porque... Aqui é um barogodó danado, ó. A água diminuiu muito. Tá. Está aqui o carneiro. Está o carneirinho. Está o cilindro de ar aqui. O cilindro de ar está perfeito. Agora vamos fazer a montagem. Vou dar uma pausa aí. Porque... Não consigo trabalhar com ele na mão, né? De volta. O carneirinho já está no lugar. Os prafusos todos apertados, né? E agora eu vou abrir a água lá para nozir. Furei um furinho aqui, ó. De um milímetro e meio, ó. Vamos ver o que vai virar, né? É para conservar essa caixa aqui, ó. Com ar. Porque se ela encher, aí rebenta. Tanto canto sobe, tanto canto que desce, rebenta o carneirinho. Então tem que ter ar ali. O ar serve como um amortecedor, né? E como impulsionador da água para cima. Eu vou lá em cima agora abrir. Bem para cima aqui. E volto já já aqui. Vou abrir esse registro aqui, né? O registro bom é lá no pé do carneiro, mas não está aguentando o registro lá. A gente apitou e bota aqui em cima. Ó, a água diminuiu na hora, né? Agora enche o cano, né? E vamos lá. Aqui tem uns 30 metros de cano no desnível, sabe? Até o carneirinho. Tem uns tem uns 20 metros de uns 20 metros de cano de ferro, né? 60. E para cima ali os canos soldados. Beleza? Grande aqui, né? Tomar com o furinho aí não seja muito, né? Tem que dar certo. Se esse cano os canos são 3,4 que sobe aqui, ó. Se eu tivesse uma válvula de retenção para não voltar água tudo, não precisava muita coisa para estar segurando aqui, ó. Igual isso aqui, né? Quer ver? Tá vendo? Tem que fazer isso até da pressão. para encher o cano que sobe. Ele que faz essa válvula de retenção. E aí E aí E aí E agora ele dá pressão. Aquele vasãozinho é simplesmente puxar um pouquinho de ar, puxando um pouquinho de ar ele vai ficar parado aqui dentro, para conservar mais o caneiro. Eu vou dar uma pausinha aqui, eu vou tirar o ar, dessa mesma forma como eu estou aqui. Igual vocês estão vendo ele já estabilizou, o furinho lá está funcionando, porque se for demais também o carneiro não trabalha. Deixa essa dica para vocês, se for um furo muito grande, se der um jeito de vedar um pouquinho, porque se puxar muito o ar também o carneiro para. Tem que ser essa quantia que não vem afetar ele, vem conservar esse aqui cheio. Olha o chinidinho. E o carneiro trabalha sereno, está vendo? Ele não está parafusado lá na base, nenhum preguinho tem lá, ele está sereninho no lugar. Quando ele enche d'água esse aqui, eu não sei como, se não tiver saindo água nas emendas, porque esse aqui só tem aqui em cima para sair no caso, não tiver saindo água ali, não tiver saindo o ar aqui em cima e ele consegue encher-se de água. Até o marumbi já enche-se de água, eu estou falando por experiência cópia, que eu tive que fazer o furinho lá em cima também para conservar o marumbi cheio de ar aqui. Beleza pessoal? Fica aí com o vídeo, dê seu joinha e compartilha. Se você tiver interesse em saber mais sobre o carneirinho, meu número está no WhatsApp, lá na página inicial do canal. Se você quiser adquirir um também, não sai bem desse modelinho, essa chapa aqui foi diferente, mas tem outro modelo mais reforçado um pouco. É só entrar em contato comigo lá, beleza? E vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho em cima na caixa d'água, tá? Então até mais. Deixa eu mostrar para vocês aqui a vazão da água. A água diminuiu bastante do pó regular e a gente fez diminuir também a vazão para cá. mas ele está aqui ainda dá mais de 10 mil litros por dia, 24 horas. Esse eu queria mostrar para vocês aí, dá resultado, funciona. só alguns reparinhos de vez em quando, mas isso é muito pouco em relação a pagar energia, gastar com bomba elétrica ou bomba solar, né? Então dá resultado. Se tiver água abundante, melhor ainda, beleza? Olha a jogadinha, tá? Falou aí? Então fica conosco aí e tenha liberdade de navegar por aí, viu? Eu não vou para que... Um blast. Tudo bem. E que podemos...